Hoje nós iremos falar tudo sobre os novos perfumes que foram dirigidos por Fábio Navarro como diretor artístico e criativo da marca Bejô Perfumes. Galera, uma linha que eu já senti, já experimentei, conheci junto com o próprio Fábio Navarro que trouxe aqui pra mim pra me apresentar e eu fiquei assim, simplesmente, apaixonado. Gostei tanto da linha que trouxe pra vocês aqui um vídeo de primeiras impressões pra gente poder sentir junto e falar um pouquinho sobre essas fragrâncias maravilhosas. O que eu mais gostei deles é que eles fixam muito e tem um preço super barato. Pra saber mais sobre eles, fique até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novidades sobre a perfumaria, comece curtindo esse vídeo, compartilhe também nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Participe também do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do Telegram e me segue nas redes sociais aqui, ó, no Facebook e no Instagram. Você pode comprar os perfumes da marca Bejô direto no site deles que está aparecendo aqui embaixo. A venda, por enquanto, é exclusiva por lá. Vamos começar, então, abrindo essa caixa aqui, tá? Essa caixa, tá, ela foi exclusiva para influenciadores digitais. Então eu recebi a Luma, o Júnior, a Lídia, a Paina, alguns amigos influenciadores, tá? Eu vou mostrar para vocês no detalhe da câmera como é essa apresentação, como que ela vem e como são os perfumes aqui dentro. Bom, pessoal, essa é a apresentação linda, né, que eu recebi da Bejô Perfumes. Realmente sensacional. Vocês podem ver aqui que é um luxo, né, um luxo realmente. E a caixa abre aqui, ó, dessa forma, com esse imã. Aqui na frente veio esse card aqui, ó, que vem escrito aqui, para quem me entende, um beijo, escrito pelo Fábio, tá? E aqui vem um espelho super legal também. Quero desde já agradecer ao Fábio Navarro, né, que falou comigo pessoalmente, com o pessoal lá, né, também da Bejô Perfumes, para me enviar direto os perfumes aqui, que ele assina como diretor criativo, né? Ou seja, tudo que está aqui foi assinado, foi desenvolvido, como com a diretoria, com toda a criação também de Fábio Navarro. Tem um perfumista, né, que ele contratou, vou deixar o nome para vocês aqui também, que desenvolveu as fragrâncias em parceria com ele, mas toda a direção, né, da marca é feita pelo Fábio. Deixa eu só tirar o perfume aqui. Gente, as caixas dos perfumes são lindas, tá? Além do espelho, eu recebi também aqui três amostras. Deixa eu pegar para vocês verem aqui. E é legal para vocês entenderem o seguinte, todo mundo que comprar qualquer fragrância da Bejô, vai receber também esses flaconetes aqui lindos, tá? Muito bem feitos, no cartucho aqui, bem durinho, tá? Aqui nos flaconetes você recebe também a família olfativa, com todos os detalhes aqui dentro, ó, pirâmide olfativa, na verdade, com todas as notas do perfume. Foi realmente um trabalho maravilhoso. Se você compra um perfume, você recebe o flaconete de um outro para você conhecer, tá? Quero parabenizar desde já toda a equipe de criação, né, da marca Bejô Perfumes, porque realmente ficou maravilhosa aqui a apresentação das caixas, tá? Deixa eu só arrumar aqui, ó. Ficou realmente tudo muito caprichoso, tudo muito lindo, tudo muito bem feito mesmo, com muito capricho, tá? Eu até falei para o Fábio, né, quando eu peguei na mão as caixinhas, que essa arte me remeteu a algo muito Brasil mesmo, muito Nordeste, uma coisa super viva, super alegre, super colorida. Eu achei super bonito, super criativo mesmo, tá? Essas são as apresentações. Muito obrigado mais uma vez, né, a caixa super legal também, tá, ó. Vou guardar com todo carinho. Agora vamos para os cheiros dos perfumes. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, eu cheguei a sentir já as fragrâncias junto com o Fábio, né, ele trouxe aqui para mim os perfumes e a gente fez um bate-papo, né, uma experiência sobre as fragrâncias. Quando eu senti, eu fiquei apaixonado, achei todos eles muito incríveis, tá? Mas nós iremos borrifar de novo aqui. Eu vou fazer, então, aqui as minhas segundas impressões, né, dos perfumes direto com vocês. A minha reação inicial foi, assim, incrível, tá? Eu esperava, eu até falei para o Fábio isso, que os cheiros fossem ser algo, assim, mais comuns, né, mais, assim, quando eu vi a apresentação e tudo, eu falei, bom, deve ser uma coisa que vai para um caminho de natura, de boticário, né, algo mais conhecido. Quando eu senti os cheiros, eu fiquei de cara. Realmente, eu não esperava que o Fábio fosse fazer algo tão diferenciado, assim, algo tão, vamos dizer, mais refinado, né, isso me surpreendeu muito. Esse perfume aqui, que é o Peace Loven, tá, é fantástico. Ele tem uma combinação de lavanda com alecrim e também alguns outros elementos maravilhosos. Ele tem uma fava tonka surpreendente. Quando você borrifa o perfume aqui, a primeira impressão que você sente, ó, uau, uau, que é uma delícia, por sinal. É uma impressão de limpeza, de algo muito fresco, tá? A lavanda já grita nessa primeira abertura e o alecrim também. Essas duas notas aparecem muito. Se você pegar a família olfativa aqui, ó, você vai ver que, além disso, ele tem também mandarina, tá, e bergamota. A bergamota não sinto tanto, mas a mandarina aparece bastante, dando um toque levemente cítrico e, ao mesmo tempo, um suculento, né? O perfume me dá uma sensação aqui de banho tomado, de limpeza, de algo super fresco, super confortável, né? Ele tem aqui, na evolução, jasmin, rosa e pera. A pera parece demais pra mim nesse primeiro momento também, dando um aspecto suculento, meio aquoso no perfume. E a gente tem, no fundo, a nota de Kumaru, Musk e Sandalo. Gente, o que eu gostei dos perfumes do Navarro, né? Feitos aí com toda a direção do Fábio. Cara, a construção olfativa ficou muito top. O perfume tem começo, tem meio e tem fim. Quando você sente aqui o perfume, você não vai ter uma opinião já final sobre a fragrância. Mais ou menos uma hora depois, essa nota de Kumaru, ou seja, Fava Tonka, ela começa a subir bastante, aparecendo muito e dando um aspecto muito marcante pra essa fragrância que começa a se transformar em algo extremamente sedutor, poderoso, diferenciado. Então ele abre com esse frescor, com esse aromático e vai caminhando pra algo mais intenso através da rosa também, né? Que traz um aspecto bem assim, carnudo, né? Um aspecto sexy, um pouco mais indólico. E essa base de Kumaru traz um aspecto doce, confortável, levemente amendoado, que é muito bacana também. Eu vou falar um pouco menos aqui, senão eu vou me empolgar tanto que já vai ser uma resenha, né? Deixa pra depois que a gente vai falar mais detalhes sobre o perfume. Mas, o que eu posso dizer pra vocês, de primeira impressão, uau! Gente, é uma fragrância simplesmente maravilhosa que me surpreendeu muito, tá? É um perfume compartilhado, que ele tem um quezinho um pouco mais feminino, mas dá também tranquilamente pros homens usarem, tá bom? Principalmente após a evolução. Nesse primeiro momento aqui, ele tem meio que um cheiro de banho tomado, sabe assim? Parece que quando alguém toma aquele banho com bastante shampoo e abre o banheiro, vem aquele cheiro assim, de shampoo, de quando lava o cabelo. Tem uma coisa assim de banho tomado. Só que depois, ó, já começou a chegar a rosa. Uau! Já começou a chegar a base mais encorpada. Daqui um tempo, gente, eu testei esse perfume ontem por oito horas, né? Daqui um tempo, ele vai ficar muito robusto e, nesse momento, ele passa a ter uma característica mais, vamos dizer, compartilhada e indo um pouco também pro lado masculino, tá? Quando entra a fava tonka, fica assim, né? Uma coisa bem unissex que dá pra homens e mulheres usarem aí tranquilamente, beleza? Então, ó, beijô, lavanda, alecrim, pera, mandarina e uma base de tonka muito gostosa. É um perfume fresco e, ao mesmo tempo, potente. Na minha pele, ontem, eu testei ele e fixou tranquilamente oito horas, tá? Então, achei muito legal, fiquei até surpreso com a qualidade desse perfume. Eu tô sentindo aqui, ó, o alecrim, assim, aparecendo muito agora, tá? É muito doido esse perfume. Você fica sentindo ele, ele começa a trazer uma inovação e é o que eu disse pra vocês. Quando você borrifa na primeira hora, nos primeiros dez minutos, cinco minutos, parece ser um perfume exclusivamente feminino. Nesse momento agora, que o alecrim começou a pintar, que a rosa começou a pintar, a gente sabe que a rosa, ela é unissex. A gente tem tanto em perfumaria masculina, como o One Million, quanto em perfumaria feminina, né? E quando começa, daqui a um tempo, aparecer o Kumaru, a fava tonka, ele vai ficando menos, assim, tão feminino e começa a ficar compartilhado. E eu até consigo enxergar ele com traços bem masculinos também, beleza? Então, beijou, peace, loving, maravilhoso. Eu acho que foi o que eu mais gostei dos três por enquanto, tá? Pra gente continuar aqui, temos o Romantic Dream. Eu vou borrifar ele de novo pra relembrar como é o cheiro, tá? Porque eu senti ele anteontem, só que eu não vou lembrar de cabeça. Esse daqui tem, ó, laranja, mandarina, pimenta rosa. Já lembrei, é por causa da pimenta rosa. Essa pimenta rosa na abertura me trouxe uma recordação, até que me lembrou um pouquinho o Femme Individuelle da Mont Blanc, mas somente a abertura por causa dessa pimenta rosa, né? Depois, ele segue um caminho muito exclusivo. Uau, uau, uau. O cheiro é simplesmente incrível, tá? Esse perfume, sim, me passa uma característica bem mais feminina do que essa fragrância roxinha, tá? O peace, loving, como eu disse pra vocês, ele consegue ser compartilhado, principalmente por conta do aromático e do kumaru na base e também do sândalo. Agora, esse perfume aqui, como ele parte pra um lado, assim, mais delicado, a gente sente aqui uma sensualidade mais meiga, algo mais delicado, né? Eu acho ele mais meigo e mais feminino, realmente, em relação aos três aqui. O mais feminino dos três, tá? Dos três também, pra mim, esse é o perfume mais chique, tá? Tem cheiro de mulher fina, cheiro de mulher poderosa e, ao mesmo tempo, aquela mulher que, tipo assim, vou imaginar um cenário aqui em São Paulo. Imagina uma mulher bem poderosa, bem fina, bem elegante, ela tomou aquele banho e tal, aplica esse perfume e vai dar uma volta à tarde na Oscar Freire, ou, se não, no Shopping JK. Esse lance de mulher chique, refinada, mas tendo um momento mais delicada, mais meiga, um momento de tarde, um passeio à tarde. Mais ou menos isso. O que quer dizer isso? Que somente ricas podem usar? Não. Ele tem cheiro de riqueza, cheiro de elegância, não estou falando aqui de classe social, até porque os perfumes custam R$89,00. Exatamente, gente. Por esse preço que está sendo cobrado, é inacreditável a qualidade que a Bejô entrega, beleza? Então, ó, muita qualidade, um perfume fino, delicado, com muito frescor, pra mulher poderosa e com cheiro mais meigo, com cheiro mais fresco. Também fixou por volta de 8 horas na minha pele, fiquei surpreso, tá? Ele tem, então, essa mandarina com pimenta rosa e laranja, que é um cítrico picante, super envolvente. Ele tem também aqui, ó, magnolia, rosa e migué. E é impressionante como a rosa desse perfume é diferente da rosa que nós temos aqui. Aqui a gente tem uma rosa bem mais atalcada, bem mais endólica, bem mais suja e pesada. Aqui a gente tem uma rosa totalmente delicada, no estilo de Chloé, por exemplo, ou Narciso Rodrigues For Her, que é um estilo de rosa mais meiga e ao mesmo tempo que me passa um ar de sofisticação, de mulher rica, como eu disse, tá? Uau, o cheiro é incrível. Pra quem curtia o Rose The One da Dolce & Gabbana, perfumes nessa vibe, Chloé, Rose The One, vai se apaixonar por essa maravilha. É um estilo de perfume que eu gosto muito e pra mim, dos cheiros que eu mais gostei, assim, tipo, pra mulher, esse daqui é o número 1. Eu quero que a minha esposa use esse perfume inteiro comigo, porque ele é muito gostoso. Na base ele traz também Musk Sandali Amber, tá? O Musk traz um aspecto bem confortável, bem aconchegante, que é uma delícia. E pra gente fechar, esse cara é uma delícia. Dos perfumes da Bejô, deixa eu só ajeitar aqui a minha mesa, ó, dos perfumes da Bejô, esse daqui é o mais fresco, ele é o mais summer, é o mais verão mesmo, assim, eu gostei muito dele, tá? Esse é o Tropical Passion, até o nome já disse, né? Realmente uma paixão tropical. Sabe aquele amor de praia? Um negócio assim, né? Tipo, um pouco mais despojado, mais casual, né? Algo apaixonante, porém fresco ao mesmo tempo. Essa é a vibe dele. Vou borrifar aqui, ó. Vem comigo. Ah, que delícia, gente. Uau, uau, uau. Esse perfume tem cheiro pra mim de coquetel de frutas. Sabe quando você tá, tipo assim, numa praia e você pede uma batida, sei lá, um coquetel de frutas com groselha, um negócio nesse sentido, é tipo isso que eu sinto aqui nessa abertura, tá? Inclusive, esse lance de groselha deve ser por causa do cassis, que quando eu borrifei ele no meu braço, eu falei pro Fábio, cara, esse perfume tem cassis? Ele falou, sim. Inclusive, esse maracujá que a gente tá vendo aqui, ó, o Fábio me explicou isso também ontem, né? Muitas vezes o cassis na perfumaria, ele tem um aspecto que vai muito de encontro com o maracujá. Na verdade, eu falei errado, perdão. O maracujá na perfumaria tem um aspecto que remete muito ao cassis e vice-versa, tá? Maracujá na perfumaria não é tanto quanto a gente conhece o maracujá natural. Ele tem esse cheiro aqui, que remete um pouco ao cassis, mistura um pouco as ondas, as nuances, tá? Uau! O cheiro é simplesmente maravilhoso. Esse perfume tem um cremoso a mais que eu sinto mais nele do que nos outros, tá? Esse lance do sândalo... Ah! Olha só, acabei de falar isso e não tinha nem lido. Notas lactônicas, tá? Gente, é real esse negócio de notas lactônicas. Imagina essa salada de frutas que eu falei, um coquetel de frutas com creme de leite, uma coisa cremosa, lactônica, com muitas frutas, uma delícia. E na base, ele traz também aqui o âmbar, né? E o sândalo, que tem um aspecto mais quente, que reforça esse cremoso. O âmbar dá um resinoso suave, um leve docinho. É uma delícia. Frutado, suculento e potente, sensual ao mesmo tempo. Na questão de projeção, os três perfumes projetam bem, na média de uma hora e meia de projeção moderada e a fixação aqui na minha pele fixou os dois primeiros que eu mostrei, oito horas e esse daqui fixou em torno de sete horas, algo por volta disso. Eu vou testar com mais detalhes eles e depois eu trago mais informações pra vocês. Mas de primeiras impressões foi isso, eu gostei muito da linha Bejô. Espero que você aí já tenha sentido. Se você não sentiu, corre atrás, vai sentir, vai conhecer, porque realmente tá uma delícia, tá muito bom e tem todo o capricho, né, e carinho do Fábio Naval que a gente conhece, a gente ama muito e sabe que ele faz um excelente trabalho, tá bom? Gente, esse foi o meu vídeo de unboxing aqui da linha Bejô. Espero que vocês tenham gostado. Se você já sentiu, já conheceu, comenta aqui embaixo porque eu tô ansioso pra descobrir. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!